A pessoa, não mudou nada. Eu nunca imaginei que ela pudesse ir e falar, meu Deus, ela é igual aos outros. Então por que eu queria pensar que ela fosse diferente? Não, de forma alguma. Eu até fiquei surpresa de citar meu nome, não precisava citar meu nome, citar meu nome, por que meu pai do céu? Não, eu nunca esperei o apoio realmente. Eu sou muito pequeno pra eles, eles são muito grandes, eles têm que estar juntos, eles têm, lá tem dinheiro, lá tem poder, aqui não, aqui tem um canhá modesto, de levando esperança, nem prefeito não tem aqui comigo. Então é muito simples, eu nunca esperei. Como é que vai ser que fala aqui?